A perda de interesse de forma generalizada, ficando indiferente a qualquer situação, seja ela boa ou ruim, pode ser caracterizada como apatia emocional. A condição pode ser o indicador de alguma doença oculta. A apatia emocional muitas vezes está ligada a um estresse muito grande que a pessoa vivenciou, uma depressão maior ou uma ansiedade elevada. O que acontece é que a nossa mente às vezes associa sentir e ter emoções como algo a ser combatido. E tentando regular essa emoção, ela traz a apatia. Então nada mais é do que um erro, um equívoco aí da nossa mente em tentar nos regular emocionalmente. A apatia mantém um estado neutro no qual a pessoa não consegue sentir nenhum tipo de emoção. Tem até uma música que eu acho que ela diz muito, que fala Já não sinto amor nem dor, eu já não sinto nada. Socorro alguém me dê um coração que esse já não bate e nem apanha. Aí fala, uma emoção que seja, qualquer coisa que se sinta. E é exatamente isso, a pessoa não sente nada. Ela não sente nada porque ela foi tão afetada, ela sentiu tanto, 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 que a mente tentou regular e falar, não, vamos trazer apatia para tentar trazer um equilíbrio. Só que esse equilíbrio traz várias perdas sociais, emocionais, física. A pessoa não consegue levantar da cama, a pessoa não consegue às vezes se alimentar, fazer as atividades de vida diária. Então é sim uma desregulação que precisa ser cuidada e tratada. A apatia também pode ser considerada um sintoma da depressão. Então a depressão, ela tem níveis, né? Então às vezes você está no nível baixo ali, moderado. A depressão maior é justamente quando esse sintoma aparece. Que também aparece um sintoma chamado anedonia, que é pouco falado. Que é a perda do prazer em fazer as coisas. Então eu tinha muito prazer em andar de bicicleta, jogar bola. E aí eu perco esse prazer em fazer isso. O diagnóstico é feito através da análise de alguns pontos. Mas é preciso atenção. O sinal é quais perdas essa pessoa apresenta, né? Então todo sintoma, o que você tem perdido? Olha, tenho perdido o convívio familiar, eu tenho perdido minhas notas, não consigo me levantar pra ir pra faculdade, não consigo mais interagir com as pessoas, perdi o convívio social. Então tudo que traz uma perda, um dano aí, a gente consegue perceber que existe um sintoma que está caminhando pra uma patologia, né? No sentido da depressão. Ela precisa ficar atenta se o comportamento dela tem alterado. Geralmente são pessoas que começam a ficar mais reclusas dentro de casa, são pessoas que acabam não respondendo tantas mensagens, atendendo telefonemas, aceitando convites. Então quando você perceber que você começou a mudar esse comportamento, a sua vontade de fazer as coisas, ela tem diminuído, é sim um sinal de alerta e de procurar profissionais aí pra te ajudarem, pra entender emocionalmente o que tem que te afetar. O tratamento é feito de acordo com a necessidade de cada paciente. E procurar apoio é o primeiro passo para voltar a sentir e viver o melhor da vida. O tratamento, ele pode ser combinado de psicólogo e psiquiatra, né? Eu brinco de explicar o que é o psicólogo que o psiquiatra entra, né? Do mesmo jeito que um prédio, eu preciso de um engenheiro pra estrutura, né? E um arquiteto pra entender onde vai ficar a sala, o banheiro. Eu preciso, né, de um psiquiatra pra cuidar das questões biológicas, porque a partir de um momento, a apatia é tão grande que alguns neurotransmissores são afetados. Então a noradrenalina, a serotonina, elas são afetadas e a partir daí eu preciso entrar com uma medicação pra regular esses neurotransmissores. E é aí que o psiquiatra entra. Mas também atividades físicas, uma boa alimentação, né? Mas também fatores psicológicos, como eu lido com os meus sentimentos, como eu lido com as minhas emoções. Então a combinação desses dois profissionais é essencial pro tratamento. Às vezes se inicia com o psicólogo, né? E aí percebendo que a necessidade de entrar com a medicação é encaminhada pro psiquiatra. Ou às vezes o psiquiatra verifica que existe a necessidade de acompanhamento psicológico. E aí esse trabalho conjunto é muito efetivo no tratamento. Mas na maioria dos casos, não. Não é natural você não sentir prazer e você se sentir apático em relação à vida, né? Precisamos desejar viver, desejar as coisas da vida pra caminharmos, né? Temos o objetivo de vida. A partir do momento que nada tem graça e nada nos interessa, tenha aí um sintoma a ser tratado e cuidado.